Olá! Está começando mais um programa Mãe Moderna. E por aqui a gente mergulha no universo da maternidade, trazendo assuntos super interessantes. Mas não só a parte boa não, viu? Quero falar dos inúmeros desafios que só a gente passa nessa fase. E no programa de hoje vamos falar sobre inclusão de pessoas com deficiência. Também vamos aprender a fazer alguns acessórios de cabelo com a estudante Bruna Haddad. Além disso, teremos a participação da doutora Manuela Zevedo, que vai falar sobre pré-eclâmpsia. E claro, também teremos a sua participação. Então fica comigo, que o Mãe Moderna está no ar! O assunto agora é sobre inclusão de pessoas com deficiência. Nós que somos mães, temos a obrigação de educar os nossos filhos para que eles entendam que o mundo é composto por pessoas totalmente diferentes umas às outras. Ninguém é igual a ninguém. E assim, precisamos ensiná-los desde cedo a respeitar e incluir o outro. A mamãe Daniele tem uma filha com um tipo de deficiência. E ela nos enviou um vídeo falando dos desafios que enfrenta no dia a dia para que a sua filha Alice tenha uma vida como a de todas as outras crianças. Roda aí! Oi gente, meu nome é Daniele. Sou mãe de Alice, de 9 anos. Alice nasceu com uma deficiência. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre os nossos maiores desafios. Para vocês entenderem um pouco, a Alice tem o cognitivo preservado. Ela nasceu com mielo meningocegue e ela ficou com sequelas, né? Ela passou por algumas cirurgias e as sequelas dela foram físicas, nos membros inferiores, né? Então ela anda com a ajuda de um andador e aí eu vim falar um pouquinho, né? Sobre como é ser mãe de uma pessoa com deficiência, o que Alice passa também, né? E os nossos maiores desafios são, na verdade, o preconceito e a falta de acessibilidade. A falta de acessibilidade foi um pouco contornada, né? Porque a Alice, apesar de se locomover com dificuldade, ela se locomove com a ajuda do andador. E antes, quando ela era mais novinha, a gente dava muito suporte para ela, né? Principalmente quando ela era bebê, a gente carregava muito a carrinha de bebê, no colo, enfim. Mas mesmo assim, né? Qualquer que seja a forma, sempre há algum tipo de dificuldade. Principalmente quando a gente fala de uma sociedade que não é pensada para pessoas com deficiência. E isso a gente vê no nosso cotidiano, né? Quando a gente não tem acessibilidade na maioria dos lugares, né? É claro que nós não podemos fechar os olhos para os avanços, mas ressaltar que ainda precisamos avançar muito com relação a temáticas que envolvem pessoas com deficiência. E o recado que a gente tem para dar hoje é que pessoas com deficiência são pessoas normais, apenas com algumas limitações, como várias outras pessoas têm as suas limitações. Vários tipos, né? Então, a gente vem aqui levantar a bandeira do respeito ao próximo, que as pessoas não tenham preconceito, né? Que os pais irresponsáveis por crianças que não têm nenhum tipo de convívio com uma pessoa com deficiência possam estar passando para os seus filhos, para as suas crianças, que todo mundo merece respeito, né? Que todo mundo é igual, apesar de algumas diferenças. Nós todos somos iguais, somos indivíduos e precisamos ser respeitados, né? Acho que uma coisa liga a outra. Eu falei um pouquinho sobre acessibilidade, falei sobre preconceito. A gente, a partir do momento que a gente tem uma sociedade que não é pensada para pessoas com deficiência, a gente não naturaliza, a gente não vê essas pessoas ocupando os espaços, né? Espaços físicos, representatividades, né? Então, a gente acaba não tendo essas pessoas nesses espaços, né? É mais difícil de encontrar, principalmente quando a gente fala no interior, né? Acho que nas cidades maiores é mais... tem um pouquinho maior de avanço. E a gente vai dar o exemplo de Campos do Coitacaz, por exemplo. A gente tem uma cidade da criança, que é um lugar pensado para criança, e a gente não tem nenhum brinquedo acessível para crianças com deficiência. Então, é isso. A gente tem que pensar a cidade para todos, né? A gente tem que entender que essas pessoas podem e devem ocupar esses espaços com a ajuda do Estado, com a ajuda das pessoas que estão no poder, né? Para que isso seja realizado, para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas convivam, para que as pessoas possam romper, né? O preconceito dessa maneira também, convivendo, compreendendo. A gente... é mais fácil da gente entender, né? O outro. E é isso. E essa daqui é a minha filha. Vem cá, Alice. Oi, gente! Meu nome é Alice. Essa daqui que é a nossa coisinha maravilhosa. E é isso, gente. Vamos respeitar o próximo, ensinar, né? Nossos filhos, que todos merecem respeito. Independente de como a pessoa seja, né? Tchau! E no próximo bloco, nós vamos receber uma psicóloga para falar sobre o nosso papel enquanto pais para criarmos futuros seres humanos que respeitem o próximo e suas diferenças. Vamos por rápido intervalo, mas continua comigo que o assunto é muito legal e necessário. Não sai daí, não! E no próximo bloco, nós vamos receber uma psicóloga.